Nos últimos dias um surto de gripe tem deixado a população preocupada que no município de Rolim de Moura as unidades de saúde, a UPA de pronto atendimento tem também ficado super lotada com essa situação é um caso que vem preocupando que além da Covid agora o surto de gripe a gente vai conversar com o secretário Fernando Márcio para falar um pouco mais dessa situação porque é uma situação que tem, pegou na verdade o estado todo desprevenido na capital também não é diferente Nós já estamos com aproximadamente 900 pessoas contaminadas confirmadas apenas no mês de dezembro temos agora nesse momento 21 pessoas internadas em enfermaria são 11 mulheres, 9 homens e uma criança de 4 anos e temos 3 pacientes graves internados em UTI uma criança de 2 anos, sexo masculino, um idoso de 75 e um jovem de 37 anos então a doença realmente está se disseminando, está espalhando, já tem em vários lugares do estado e é a famosa gripe, influenza agora com um vírus que mutou, um vírus que uma cepa diferente, uma variante nova e que infelizmente está aumentando agora porque muita gente tem deixado de usar as máscaras isso porque no ano passado muita gente a mais do que hoje usavam máscaras e aí para prevenir Covid mas automaticamente evitava Covid e evitava também gripe, vírus influenza, vírus sensicial respiratório, adenovírus, rinovírus e os demais vírus respiratórios como agora houve um relaxamento, a gente observa que tem um relaxamento do uso das máscaras nós estamos nos relaxando, começou a diminuir a pandemia da Covid-19 a gente começa a relaxar um pouquinho e relaxando automaticamente começa a aparecer de novo as doenças antigas, as doenças respiratórias e infelizmente essa variante tem agredido as pessoas, tem contaminado muita gente da influenza e lamentavelmente nós temos três pessoas graves na UTI hoje e infelizmente tem risco inclusive de morrer alguma pessoa então é extremamente importante que nós usemos as máscaras, não só para Covid, mas para gripe, para os vírus respiratórios de um modo geral nesse momento continuemos usando as máscaras que nos vacinemos contra a gripe, vacina da gripe, as pessoas deixaram de tomar vacina da gripe todo mundo pensou em Covid, 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 esqueceu a gripe que também causa doença que pode matar idosos, pessoas imunossuprimidas, crianças com complicações então usar máscaras, tomar vacina da gripe, evitar as aglomerações, álcool em gel na mão, extremamente importante e nesse período natalino, que as pessoas gostam de se reunir, familiares, é extremamente importante que deixem as janelas abertas, as portas abertas para correr, ventilação ou façam em lugares abertos as comemorações usem máscara sempre que puder, está comendo? Come, põe a máscara depois, bebe alguma coisa, coloca a máscara, extremamente importante qualquer sintoma que tiver é importante procurar, procura, faz o teste, vai saber se é Covid, vai saber se é influência o tratamento é diferente, os sintomas são parecidos, mas o tratamento é diferente, entre aspas o tratamento sintomático é igual, mas especificamente se o paciente ficar um pouco mais grave tem medicamento específico para influência, para gripe, tem medicamento para tratar Covid ainda não existe um tratamento, um medicamento que realmente cure, que seja completamente eficaz para todas as pessoas, então é importante fazer o exame, é importante se consultar para poder, logo no início dos sintomas, para poder primeiro definir o que é, depois Covid vai deixar isolamento social, tem também as orientações para a influência, então logo no começo é importante procurar e fazer o exame.